Olha, eu destacaria a experiência e os conhecimentos que obtive no que diz respeito ao Google+, porque apesar de eu ser, de eu fazer parte desta rede, não é uma coisa que eu utilizo assim com tanta frequência e portanto foi o tema em que mais aprendi e portanto, obrigado a Vasco Marcos por esta experiência e realmente fiquei com vontade de explorar muito mais, de descobrir outras funcionalidades que eu possa utilizar no meu dia-a-dia, no meu trabalho.